A ti, que me diste tu vida, tu amor e tu espaço. A ti, que cargaste em tu ventre dolor e cansancio. A ti, que peleaste con uñas e dente, valiente em tu casa e em qualquer lugar. A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel, quero vencer. A ti te dedico mis versos, mis ser, mis vitórias. A ti, mis respetos, senhora, senhora, senhora. A ti, mi guerrero invencible. A ti, luchador incansable. A ti, mi amiga constante, de todas as horas.